O desfile cívico de 7 de setembro retorna à programação da Semana da Pátria em Pato Branco. As celebrações serão dedicadas ao Bicentenário da Independência do Brasil e aos 70 anos de Pato Branco. A cerimônia de abertura foi na manhã desta quinta-feira, na Praça Getúlio Vargas. Depois de dois anos sem atividades cívicas por causa da pandemia, a Praça Getúlio Vargas voltará a ser o palco das homenagens à pátria. Culminando com o desfile no dia 7, a partir das 9 horas da manhã. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, mais de 5 mil estudantes e pessoas da comunidade, além das instituições militares, participam do desfile neste ano. Nós teremos no dia 2, dia 5 e dia 6 comemorações em algumas localidades do município de Pato Branco. E aí nós vamos comemorar essa Semana da Pátria, intensificando essa questão da temática do aniversário do município de Pato Branco e também relembrarmos os 200 anos da independência do nosso país. Diversos setores da sociedade civil estivendo presentes na abertura da Semana da Pátria. Ricardo Munhoz Machado, representante do Azuris, falou sobre a alegria da volta das atividades cívicas presenciais e a importância do esporte para a pátria. Esse foi o nosso primeiro ano tendo o calor da cidade de Pato Branco, nossos estádios. Então, para nós sentir esse calor da comunidade, para nós é um prazer estar aqui, poder incentivar o esporte, poder estar presente cada dia mais na população de Pato Branco. Nada melhor que ouvir o que pensam eles, os brasileiros responsáveis pelo futuro, que herdarão nosso país, para saber o que eles pensam da pátria hoje. A Semana da Pátria é um dia muito especial, que significa a gente cuidar do nosso país. Como é que a gente poderia cuidar mais do país se você fosse uma autoridade hoje que pudesse decidir alguma coisa? Eu ia achar um jeito de a gente reutilizar mais os materiais que a gente joga no lixo e a gente economizar mais a água. Eu tentaria acabar um pouco com o desmatamento e com a poluição que o nosso país tem se prejudicado bastante. Eu pensaria mais em áreas que a gente não pensa muito, tipo o interior tem várias estradas que não são bem elegidas e também a gente pensaria um pouco mais em reciclagem, por causa que a gente tem muito lixo que é descartado e que a gente poderia usar.